Olá pessoal, coronavírus. Brasil tem 25 mortes e 1.546 casos confirmados. E apesar desses números preocupantes, o Bolsonaro volta a minimizar o coronavírus e diz que o povo está sendo enganado pelos governadores e pela mídia. O que leva Bolsonaro a dizer isso em meio a uma crise mundial de saúde? Nós vamos comentar rapidamente isso e os panelaços que aconteceram pelo sexto dia consecutivo contra Bolsonaro no dia de ontem. Eu sou Gilberto Martins aqui no canal Resistência Contemporânea. Quero pedir o teu apoio, inscreva-se, compartilhe, dê um gostei em nossos vídeos e conheça os programas aqui de apoio financeiro. Entre eles, o programa Seja Membro, no botão, ao lado do botão inscrever-se aqui do canal Resistência Contemporânea. Pois é, gente. O Ministério da Saúde, eu estou aqui com o site do Ministério da Saúde aberto, Atualizou ontem, domingo, às 16 horas, esses números que eu acabei de passar para vocês. 1.546 casos confirmados com 25 mortes. Mas apesar disso, o Bolsonaro volta a atacar os governadores, principalmente do Nordeste, e diz que o povo está sendo enganado, tanto pela mídia, como por esses governadores que estão agindo dentro de várias limitações, principalmente de ordem financeira, mas os estados, os governadores, estão fazendo a sua parte. Ele falou isso ontem, numa entrevista na TV Oficial do Brasil, que se transformou a Record. E eu acho, particularmente, que é uma irresponsabilidade enorme. Ele deveria estar à frente, repito, como já falei em outros vídeos, de um grande planejamento, de uma grande ação, de mãos dadas com os governadores para combater de forma mais eficaz a pandemia do coronavírus no Brasil, que já é, comprovadamente, uma pandemia muito séria, porque matou muita gente na China, matou muita gente na Itália, continua matando, e na Europa. Em Nova Iorque, a situação realmente é muito caótica. Será que ele não está enxergando isso? Não tem um assessor, uma pessoa que chegue, que possa chegar e dizer no ouvido dele, meu querido presidente, a situação é essa, essa, essa. E passar rapidamente alguns números para ele, ele continua a dizer que é uma histeria. É tanto que o povo que não pode sair às ruas para fazer manifestações, porque a pandemia exige um isolamento social, fez com que o Bolsonaro enfrentasse ontem o sexto dia consecutivo de panelaço contra seu governo irresponsável. E o panelaço aconteceu em várias partes do Brasil, tá certo? E o fora Bolsonaro é a trilha sonora do baticum das panelas em todo o país, né? O presidente tem causado indignação em diferentes setores do país devido à postura de tratar a pandemia do coronavírus como uma gripezinha ou uma histeria, tá certo? Também há de estimular o uso da cloroquina no tratamento de pacientes, já que se trata de um medicamento cuja eficácia em casos de covid-19 ainda está sendo testada. Além disso, só para terminar, Suas últimas ações têm entrado em choque com as medidas que alguns governadores estão tomando para cuidar dos seus estados, principalmente no Nordeste, onde vem contrariando medidas de Flávio Dino, Camilo Santana e Rui Costa. Tá certo? Então tá aí um pouquinho da situação atual do país e a situação do presidente da república que enfrentou ontem, pelo sexto dia consecutivo, o panelaço em várias cidades do país, em várias regiões do país. Então ele precisa é agir, tá certo? E não ficar aí criticando os governadores que estão agindo. Um grande abraço, obrigado e até o próximo vídeo. Um grande abraço, obrigado e até o próximo vídeo.